Eu sou, além de ser sua fã, eu se tornei sua amiga. E você é um homem que merece não só aplausos, você merece todos os prestígios do mundo. Você é foda. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Que isso, hein, meu Deus? Gostei dessa tirada de cabelo. Gostou? Gostou? Pera aí. Tira de novo. Fica essa incógnita dentro de mim. Eu fiquei com essa dúvida. Eu queria saber, pra você, como foi trabalhar... Sinceridade. Sinceridade. Como foi trabalhar comigo? Olha... Meu brilho indo embora. Ele meteu o olho aqui, meu brilho. O brilho sumiu. Volta o brilho. Não, outro dia eu encontrei a Fabiana Carla, né? Sua amiga, né? Ai, meu Deus. Aí ela falou assim, você fica nervoso com ela, né? Eu falei, eu fico um pouco. Pra quem tá aí assistindo, quando ela me viu vestido antes de entrar aqui pro programa, ela falou, não, não, não. Essa roupa tá muito normal. Você tá indo pro shopping. Vai trocar de roupa. Aí ela mandou, eu troquei de roupa. Eu entendo como é isso. Então trabalhar com a Jojo é ter sabedoria de ouvir, porque a intuição dela tá sempre certa. Então, Cauã, já que você é apaixonado por Paris, eu mandei ir preparar uma comida especial pra gente. Pode entrar! O que que será? Eu tô com o meu paladar agora refinado. Você tá com o paladar micro, né, Jojo? Refinado, né, Jojo? Que negócio é esse? Tá sentindo cheiro? Não. Não tá sentindo cheiro? Não. Pô, a raiz cagou. Eu adoro. Você quer não? Não. Gente, é maravilhoso. Gostosinho mesmo? Você nunca curta... Prova. Dá gases? Não dá gases nenhum, não. Vai, toma. É, vai. Abre a boca! Não é ruim, não. É, o caramujo é bom. É uma merda. Você achou uma merda? Não, achei uma merda, não. Achei legal. É gostoso. É, vou comer mais, pô. A Jojo não tá convencida, não. Come outro que ela vai acreditar. Vem cá, bebê. Vem cá. Tá tirando a salada toda? Aqui, ó, o molhinho. Pega aqui, ó, câmera. Ó, ó, passou o dedinho. Hum, 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 hum. Meu amor, nascida no sufroco, criada no sacrifício, o que me deu pra comer eu como. Quando me contaram isso, eu não acreditei, eu fiquei meio chateada quando eu li. Poxa. Você teve que fazer terapia pra se achar bonito. Não, ó. Ó, para. Como que você se olha num espelho? É isso que eu ia falar. Não, mas ó, porque amor próprio é diferente de se achar bonito. É interessante isso que eu vou falar, vamos lá. Porque eu, quando comecei a trabalhar como modelo... Ai, vou até mudar de lugar. No divã pra Jojo, abre o coração. Raul, passa pra cá, Raul. Quando eu comecei a carreira como modelo, eu sabia que me achavam bonito. Mas eu comecei a gostar mais de mim e foi um momento muito importante, assim. Eu perdi minha mãe por um câncer. Foi uma luta, foram anos lutando, eu e meu irmão, o Pavel. Falaram que ela tinha três meses de vida, ela ficou com a gente aí cinco anos. Então quando eu comecei a ver que eu ia perder a minha mãe, eu comecei também a iniciar uma busca pessoal. E aí eu comecei a me dar mais valor, comecei a me abraçar mais, comecei a abraçar a minha história. Que durante muitos anos eu não contava muito como é que foi o meu passado. A minha avó foi empregada doméstica, perdi minha avó agora esse ano. Quando ela faltava dez dias pra ela completar 101 anos. Minha avó adotou a minha mãe, mãe solteira, minha avó era deficiente física. Então eu tive uma história muito difícil, por mais que hoje em dia não pareça. E passar por tudo isso que eu passei com a minha mãe me trouxe um amor próprio muito grande. Minha mãe virou estrelinha, como eu falo com a minha filha. E a partir daí eu comecei a me amar mais e aí eu comecei a me achar bonito. Então eu também comecei a ter uma rotina mais saudável que foi também me deixando com a sensação de amor próprio, entendeu? Eu vi que você fez aquela banheira de gelo aí eu falei pro Lucas, vamos um dia treinar, fazer aquele treinão pesado. E fazer essa banheira de gelo igual do Cauã. Aí Lucas, cara você vai ter coragem. Eu falei, eu vou, se ele fez deve ser bom. Por que que é bom a banheira de gelo? Então você dá uma treinada e eu estou te esperando meia hora depois lá em casa, a gente faz junto. Então vai, qual o primeiro? O primeiro é o Mata Leão. Tá pronta Jojo pro Mata Leão? Tô pronta. Prontíssima. É aqui amor ó, ó, encaixa direitinho. Isso aí é o Mata Juma. E aí vem aqui. Faz em mim, faz em mim. Qual o próximo? Chave de pé. Pra onde eu vou? Ela gosta ó, ela gosta. Vem meu filé, vem. Vem meu filé, vem meu filé. Vem meu filé. Ó, a chave de pé é aqui ó, não sei se vai dar pra ver ó. É aqui ó. Bom, deixa eu ver, deixa eu fazer pra esse lado, gira pra cá. Inverte, inverte. Eu te amo. Ai, Cristiana. Aqui ó, a chave de pé ó. Ela tá gostando Jordana. Agora vem aí chave de braço. Vem meu amor, vem filé. Vou montar em você, posso? Posso? Ney, 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 Ney. Lucas, eu te amo. Jordana, Jordana. Vem, 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 vem. Jordana, Jordana. Sem controle. Eita. Meu Deus. Próximo. É cubo técnico. É jiu-jitsu técnico. É aqui ó, calma aí. No seu início de carreira você sempre se sentiu segura ou você foi tendo isso ao decorrer do tempo? Nossa, no início da minha carreira eu ouvi de uma colega de trabalho assim, ah, é uma pena que você não é bonita, né? E nunca vai conseguir fazer protagonista. Passada. Como é que é? Assim. Inveja? Inveja? Eu tinha mesmo. Você não mandou a tomar no cu não? Eu não mandei na época quando eu não tinha essa coragem. Quando eu era mais jovem eu guardava, eu segurava, não falava e nem mostrava que ficava triste, mas ia aguardando, né? Todo esse percurso da sua carreira você foi fazendo vários tipos de trabalho e hoje você tem planos pra, ah, não quero mais atuar, quero seguir outra coisa. Não, Jojo, atuar eu acho que é a melhor coisa do mundo. Atuar me permite viver coisas que eu jamais viveria. Então pensa, eu já quebrei apartamentos. Sai daqui! Me larga! Já dei tiro em pessoas, você vai morrer, pá, pá, pá. Já morri. Porque não é de mentira, quando a gente tá ali fazendo, a gente vive... Você já se apaixonou? Me apaixonei perdidamente. Mulher como a gente não se apaixona, festa é negócio. É isso. Já vimos. Nossa, se ligou, né? Que eu te acompanho. Laureta. Laureta, desgramada. Eu não tenho dinheiro, inferno! Você tem dinheiro, sim. Não tenho dinheiro, meu amor, por favor. Ah, eu, hein? Quais atrizes serviram pra ser a sua inspiração, né, ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui a dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha, a Cássia Kiza, a Arlete Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer é minha paixão. Vera Fischer, maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente, assim... Quantos anos você tinha em Laços de Família? Eu era pequena, deveria ter uns... Eu sou noveleira, né, amor? Não, Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Aí eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí o meu primo Jefferson cortando o meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela, que era a Camila, né, que chorava. E eu chorava, isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. E as trocas também da vida. As trocas da vida. O lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma. E a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seca vira Débora molhada, você é do tipo Santinha ou Escola de Samba? Eu sou Escola de Samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. Jojo vai tirar a satisfação com Débora porque achou uma nude dela no celular do marido. Luz, câmera, ação! Você não se respeita não, garota? O que tinha falta de suar no telefone do meu marido? Não, fui eu que mandei. Ah, foi quem? Foi a Xuxa? Eu não sei, tem muitas nudes minhas espalhadas por aí. Eu mando nude, sei lá, de repente tava num grupo de WhatsApp. Descarada, né? Eu? Você descarada. Amor, não, não e não. Não mandei nude pro seu marido. Se eu tivesse mandado, eu ia falar. Corta. Ó, convenci, ela ficou até sem palavras. Débora. Convenceu. Débora, agora precisamos que você fique menos na defensiva, ok? Eu vou mais pro ataque. Luz, câmera, ação! Você não tem vergonha não, garota? Eu não tenho não. Me ficar mandando foto pro marido dos outros? Manda o meu, manda quantas for. Eu vou meter ele a mão na sua cara. Mandei marquinha de biquíni. Eu vou te quebrar toda. Mandei o cozinho todo. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Me mandou nude também. Você é descarada. Me mandou. Tava armado ele. Tava tudo animadinho. Vou sentar no seu marido pra te vingar também. Pode sentar, meu amor. Pode sentar que eu duvido que aquela rola suba pra você. Como é que é? Duvido. Eu que não quero aquela mochimbinha. 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 Eu vou te agarrar nos... Caralho. Me senti. Me senti. Bibi e Karine. Leite. Pera. Vagabundo. Corroca esse mega rio. Próxima cena. Irmãs gêmeas separadas na maternidade se reencontrando pela primeira vez no grande ápice da nossa produção. Ruth. Atenção. Ruth e Raquel. Câmera. Gravando. Não é impossível. Você é igual a mim. Raquel, você ficou esse tempo todo se fingindo de mim. Eu não fugi. Eu queria muito ter uma irmã. Ai, eu sou. Ai, eu sou. Ai, eu sou. Ai. Que tudo. A gente vai poder fazer ioga, tiktok. A gente vai poder trocar de namorado escondido. Que arado. Que arado. Que arado. É, eu mando nude. Fala que foi você. Foi você. Eu também posso ver. Você pode ir passear no meu. Vou passear no meu. Ah. Cota. Perfeito. Entregaram tudo. E agora a nossa última cena do dia que é o seguinte. Um casal apaixonado proibido se despedindo na Central do Brasil com um beijo apaixonado. Boca fechada, tá? Um, dois, três. Gravando. Eu não vou saber viver sem você. Eu vou morrer de saudade. Eu sei. Finge naturalidade. Essa hora ela tá muito nervosa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá, tá. Eu vou morrer de saudade de você. Eu posso te dar um beijo? Fica a boca dos beijos. Tá toda cagada. Eu vou de novo, eu vou de novo. Atenção. Ai, calma. Agora, Vera, pra valer. A vida toda só foi riba. Eu nunca... Profissionalismo. Você queria ser atriz. Você conversou com a gente. Boa, vale tudo pelo trabalho. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou nem falar nada. Eu vou te beijar. Qual foi o momento que você decidiu que você queria ser ator? Todo mundo faz essa pergunta, Jô, e assim, eu não sei, porque eu, por incrível que pareça, sempre fui muito tímido. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser ator, ela falou, ah, não, né, Rodrigo, você não participa da festa junina da escola? Ah, não, tu vai querer fazer comédia? Mas você não é engraçado. Então, minha mãe é muito sincera comigo. Ela sempre foi muito, tipo, ela... Até hoje, se eu faço alguma coisa, ela me liga e fala, não ficou bom, né, aquele episódio que você fez, né? Eu achei que a Graça tá gritando demais agora, né? Ela fala tudo. Minha vó é assim. É. Minha vó e minha tia assim, ai, não, 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 não foi legal, não. Não, não imprimiu legal, não, mas o povo te ama, acha uma graça, mas eu não achei graça, não. Falei, vó, pelo amor de Deus, a senhora tem que ser a fã número um. Mas eu acho isso bom, sabia, Jojo? Porque a gente não pira, assim, eu acho que a gente tem o pé no chão de falar. A gente tem que se melhorar, mas enfim. Então assim, pra mim foi muito difícil, respondendo a sua pergunta, saber em que momento exatamente eu falei assim, Ah, acho que agora eu vou ser ator, mas eu acho que vendo sai de baixo, e eu adorava o humor do Miguel, porque o Miguel Falabella falava das coisas que eu vivia, tipo, a coisa da coxinha, de pegar vasilha pra levar pra festa, pra poder levar docinho, essas coisas que ele ficava brincando, e eu me identificava demais, então assim, eu acho que isso, de alguma maneira, fortaleceu o meu desejo de fazer a fã. É, e logo de cara você se identificou com a comédia. Eu queria convencer um pouquinho com a graça. Jojo, vai lá, porra, vai lá, mostra os teus talentos pra Jojo, vai que ela não te coloca lá no lugar da menina no DJ, e colocando um negócio pra fazer, ah, porra, fazer um drink, ela pega você, dá uma coisada num copo, faz você e faz, porra. Eu vou falar um negócio pra você, tá, graça? Se eu tiver no sinal, e você me pedir alguma coisa, e eu te negar você me xingar, eu vou te esculhambar, hein? Eu vou descer do carro, o negócio vai ficar feio pra você. Tu tem que agradecer a Deus, porque Deus te deu a oportunidade de estar na televisão. Agradecer que tu saiu de banco. Graça, tá vendo como é que graça é afrontosa? Olha como eu sou safada, de vez em quando. E aí, Jefinho? Porra, tá uma mulher maneira pra cacete, tá ligado? Porra, se eu te levo ali no beco, porra, eu escangaro pra Tatiana, né? Ai! Na beira da praia, de frente pro mar. Ai! Fica comigo! Na vida é... Ai! Na época, eu tava mexendo com teatro, que é a maneira como a família fala quando tu não é famoso, né? E aí eu virei e falei assim, mãe, se eu tiver que beijar um ator em cena, eu vou beijar. Aí ela começou a chorar, eu falei, deu merda, né? Que cena é ficção, ela tá chorando. Quando ela sabia que é na vida real. Aí, nisso, ela foi pro quarto da minha madrinha. E aí eu fiquei na cozinha com a minha prima e falei, prima, eu sou gay. Aí eu comecei a chorar. Aí eu fui pro quarto da minha madrinha com... Aí tava minha mãe, minha madrinha, aí eu falei... Minha mãe virou pra mim e falou assim, então é isso, né, Rodrigo? Ela não falou, então você é gay. Ela falou, então é isso. Aí eu falei assim, é. Aí minha madrinha virou e falou assim, não, Ana, ele está blefando. Aí minha mãe virou e falou assim, deixa, Solange, deixa ele falar. É isso? Eu falei assim, é. Quando eu falei é, minha mãe se jogou da cama e fez... Nisso, um escândalo, meu padrinho veio na porta e minha madrinha esporrenta. Meu padrinho chegou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa aí, Prieta? Ela falou, é, amor. Nisso, ele já saiu, foi embora. Aí, nisso, minha mãe voltou e falou assim, eu só tenho uma pergunta. Rodrigo, é ativo ou passivo? Alô, Ana Cristina? Sim, quem é? Oi, aqui quem fala é Jéssica. A Jéssica está vendendo telefones. Telefones pré-pagos. E você consegue também acessar planos de internet, 60 megabytes. 60 megabytes. Você tem interesse, Ana Cristina? Não. Ah, Ana Cristina, você não quer escutar um pouquinho mais do plano? Você pode ligar para Aracaju, sem familiares no Aracaju, sem familiares em Pernambuco? Tem o quê? Familiares em Pernambuco? Você pode ter ligações diretas. Não, não tem nenhum familiar em Pernambuco. Como mais, Pernambuco é uma cidade tão linda? Você tem familiares em Maceió? Liga de... Vou ligar de volta. Me dá aqui. Não sei como ela não xingou ele. Olha assim... Oi, Ana Cristina? É a Jéssica? Caiu a ligação. Eu estava perguntando para o familiar de Maceió. Não, querido. Eu não tenho familiar em lugar nenhum. Eu não quero trocar de jeito. Eu não quero trocar nada. Eu sou muito satisfeita com o meu operador. Tia, fica tranquila. Vai tentar de novo? Vai esclarecer? Calma, vai atender. Agora ela não vai atender. Se ela atender, você vai tomar no... Grave seu licado agora. Pega meu telefone, que eu vou ligar do meu telefone. Meu telefone está aqui. Gente, eu estou chocada. Ela vai me xingar de cachorra safada, que ela é dessas. Oi. Ô, tia. Oi. Está tudo bem? Está tudo bem. Você... O que foi? Está nervosa? Não. Começar um número, um monte de número. Me ligar, o nego vem querer de golpe. Eu bloqueio logo. O que que é? É você? Esse golpe eu não caio mais. Não adianta. Aí vem com o papo de Maceió, de Pernambuco. Não caio. Porque da última vez eu quase perdi o meu aparelho por causa desse tipo de golpe. Mas quem queria te dar golpe, tia, era o Rodrigo Santana. Ah, Jéssica. Não reconheci a voz. Mas não vem me teca hoje, Pernambuco e Maceió, porque eu não tenho parentes. Talvez poderia ser alguém querendo fazer consulta, tia. E a senhora já está baixo. Eu não divulgo meu telefone para ninguém. Então, se querem fazer consulta, meu irmão. é que seu jogo está R$ 9,99 na promoção do Black Friday. Dei levar na tua cara. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou falar algumas situações. E eu quero ouvir a expressão de todos vocês aqui. Como vai ser o congelamento. Tá. Vamos lá? Ai, meu Deus. Você viu o busão no ponto, correu, mas ele saiu quando você estava quase chegando. Zezé sendo congelada. Jojo. E vocês, plateia? Jojo Khan, agora na plateia. Confundiu açúcar com sal na hora de tomar o café. Eu direto, botei açúcar no arroz. Faz arroz doce. Não, não dá, amiga. Ela está cheia de alho. Cacau. Maravilhoso. Vamos para a última? Foi mandar nude para o boy, mas enviou no grupo da família. Olha só, padre. Eu acho que você está com algum problema comigo. Relatando coisas minhas do passado. Agora eu sou uma mulher casada. Isso é expose de Jojo? Aconteceu contigo? Aconteceu. Agora começou, Maurício. Aconteceu, foi assim. Mas eram só os peitinhos de milhões. Como faz para não chorar? Vem cá, essa faca está ruim, hein? Hum, gente, faca cega. Faz outra faca, gente. Vai querer algum tempero desse? Bota essa aí picadinha aí. Ah, espera aí. Espera aí. Cacauzinha, em que momento você faz os seus mexidões? Em vários momentos. Quando eu estou na cama com meu marido, eu faço um mexidão gostoso. A Jojo gosta de fazer live cozinhando, né, Jojo? Ah, eu amo. Para descontrair. Como é que você disse que a tua auto é persona? Jurema. A Jurema. Quando eu viro a Jurema, a Jurema bota a roupa para lavar. A Jurema faz tudo. Vai para o mercado, eu gosto disso. Eu faço tudo. Porque sabe o que acontece? A gente vive o estrelato, mas a gente não se fez estrela. Seu marido cozinha bem? Não. Meu marido cozinha bem? Você não sabe o que ele fez comigo. O quê? Eu tinha que ir lá na obra. Aí eu falei, Lucas, olha só, botei o frango aí. Quando eu chegar eu tempero para você. Ele, não, amor, fui chefe do rancho. Vai deixar que eu vou fazer. Aí eu, beleza. Eu fui perguntar como que ele temperou o frango. Como ele temperou o frango? Lavou e fritou. Açaí. Ai, que legal. Cacau, o que você fez? O cheiro está maravilhoso aqui no nosso Master Restos. Eu fiz um mexidinho, mexidão. Maravilhoso. Com arroz, frango e carne. Tudo que tinha na geladeira você colocou? Eu não usei tudo não, porque tinha macarrão também, eu não usei não. Por que não usou o macarrão? Porque aí fica com o aspecto de um pouquinho de lavagem, né? Tem que ter classe, né, Cacau? Quem quer provar? Eu! Eu! Você mesmo! Ai, gente, desculpa, eu vou provar. Vê se tá bom. Ih, gente. Você acha que eu não vou provar não, né? Renata, eu fui obrigada a provar. Aprovado? Ótimo! Tá ótimo! Ih, senhora. Tá bom? De zero a dez. Dez, gente, é uma delícia. Adoro essas garolobinhas, essas mexidas. Adoro! A vida muda depois de 47? Muda. Amor, se cuida. Aproveita tudo agora que tá batendo uma palma aqui, ó. Ela tá igual a raia nesse momento aqui, ó. Tá igual a raia. Então, enquanto ela tá respondendo, vive muito esse momento. Porque depois de uma certa idade morre, que aí você tem que ter meios pra trazer ela de volta. Então, e agora que tá? Quem já entrou na menopausa aí? Ela não morre? Ela morre. E aí a gente tem que fazer tratamentos, você tem que procurar médico pra ressuscitar o mexilhão. Ah! Solta o som! Bumbum. Tá na hora, tá na hora! Tá na hora de brincar! Vai! Pula, pula, gole, gole! Sem bala não tem parar! Oi! Dá um curro pra pra frente! De peixinho pra pra trás! Quem quiser brincar faz tempo! Pode vir, não quer demais! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! Ilá, ilá, iê! Oh, oh, oh! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! Ilá, 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 iê! É a turma do 9 e meia que vai dando o seu amor! Ilá, 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 iê! Oh, oh, oh! Ilá, ilá, iê! Oh, oh, oh! É a turma do 9 e meia que vai dando o seu amor! Meus baixinhos e minhas baixinhas é o seguinte. Nós agora somos as novas paquetas! Você já teve de frente com Marília e Gabriela? Óbvio não! Ah, então você vai conhecer hoje o Jojo Gabriela! Então vamos lá! Primeira música que você escreveu? Africaniei! Oh! Primeira lace! Ai, foi uma lace preta, mas ela era curtinha, assim, e era de plástico! Bem egípcia! Bem egípcia! Bem egípcia! Primeira viagem! Primeira viagem, Rio de Janeiro! Eu queria saber qual foi o primeiro perrengue em show! Mona, acho que a Alice está aí, acho que a Alice está aí é um bapho! Porque você não tem o que fazer! E aí? Vira pra trás e volta! Volta! Primeira trança! Não precisa responder, Josué está ali! Não, ele... Esquece! Tá muito! A faba! Essa foi De Frente com o Maju! Você compôs o seu álbum no momento de descoberta? Sim! Totalmente! Explica um pouquinho como é que foi isso! Olha, eu comecei a pensar sobre a minha existência há quatro anos! Eu sei que isso é precoce, mas eu realmente sou uma criança velha! Eu já nasci um pouco mais à frente, minha mãe falava isso! Passei de quatro anos até dezesseis, tentando entender essas transformações. Desde cabelo, colocar coisas, pensar sobre usar roupas ou não. E isso tudo eu observava. Minha mãe, minha irmã, que a gente morava junto, meu pai já tinha se separado. Eu ia lá na casa dele, via ele, mas eu realmente não entendi. Bofe, jamais! Aí eu começava a entender o que eu era até 19 anos. Que eu acho que foi o pico, assim. Eu iniciei a faculdade e lá eu vi muitas pessoas. E já tinha, inclusive, pessoas trans lá. E aí eu falei assim, caramba, que doideira! Olha só, eu acho que eu sou um pouco parecida com ela. Aí apareceu a Línica. Porque a Línica aparece e o show dela em Salvador, que foi o primeiro show. Eu vi a aparição de uma mulher que eu falei assim. Gente, eu e ela parecidas. Eu acho que eu vou entender um pouco mais se a gente se conhecer. E eu não tinha ideia de como a gente poderia se conhecer. Mas a gente se conheceu lá em Salvador. A gente conseguiu, amor. Antes, inclusive, da minha transição. Inclusive, ela é uma das pessoas mais importantes, assim, na minha vida. Como foi a sensação de ver uma mulher trans na capa da voz de amor? Foda esse babado! Todas as minhas coisas, gente, que eu já fiz na vida. Principalmente de cantora pra frente. As conquistas, elas vêm junto com alguém. Ou com milhões de pessoas. Isso é muito incrível, porque eu fico feliz por mim, pensando na construção disso no futuro. Quando a capa saiu e eu descobri, porque eu não sabia que era a primeira no mundo. Eu falei assim, gente, o que é isso? Que doideira não saber que não existia ainda uma capa de uma mulher trans. Quanto mundo tá arcaico, né, amor? Que já deveria ter há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é um marcador incrível de ser, no Brasil, uma mulher trans, né? Eu sou preta, daqui no Brasil real, de Salvador, nordestina. Quando eu venho com essa representatividade, é muita gente junto. E o ritmo é... Forró! Arrasou, arrasou! Entregou! Próximo! Vai, próximo! Próximo ritmo. Samba! Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim do eu e você. Andarilho no caminho que senti. Entregou, entregou! Entregou! Entregou no samba! Foi o que... A responsa! Tudo que eu quero é viver, as margens do rio irecer. Mais do que adiantaria, se não tivesse você, pra me fazer feliz. Arrasou! E esse foi o... Roleta dos Ritmos! Vou ter aulas e palestras! Vai! Caramba! Caramba!